Oi meninas! Bom, aqui na loja vai dar sete horas da noite, graças a Deus. E eu vim só um pouco aqui falar sobre o meu dia, né? Meu dia hoje foi bem corrido, como sempre, bem cansativo, graças a Deus. Ainda tô com a roupa da academia ainda, né? Nem tomar banho tomei, já vou me ajeitar pra tomar banho agora. Agradecer muito a Deus. Sempre o meu horário de tomar banho é pela parte da noite, gente, porque não tem condição de tomar banho durante o dia. Não tem condição de tirar a roupa durante o dia, é desse jeito. E assim a gente vai levando o nosso dia, né? E assim a gente vai resolvendo as nossas coisas e passando as nossas lutas, né? Que é bênção de Deus. Então, fica aí um pouquinho, né? Um exercício físico, tá? Com o meu diazinho aí, de fotinho. Tem que ter todos os dias, tem que ter aquela fotinha, tem que ter academia, tem que ter. Porque se não tiver, não sou eu. Então, beijão, meninas. Se inscreve no canal, curta e compartilhe. E foi. Bom, gente, lembrando, tá? 78 dias hoje de jejum, tá? 72 dias de jejum hoje. E hoje eu perdi mais um quilo, tá? Mais um quilozinho na balança aí. Então, no total é 12 quilos e meio perdido, né? Graças a Deus, né? Lógico. E só agradecer a Deus, né? Pela minha força, pela minha garra. Vamos bater minha meta aí. E se eu conseguir chegar até a ceia do Natal, vai ser beleza. Beijão. Gente, uma pessoa doente, com corpo inflamado, vai ser muito fácil de descobrir. Por quê? Porque ela vai viver cansada. Ela vai viver estressada. Ela vai viver com o corpo dolorido, tá? Ela não vai ter um sono bom. Ela não vai descansar direito. Ela não consegue fazer uma atividade física pra ela conseguir fazer. Ela vai ter que tomar aí algum tipo de produto de academia, tá? E o que eu tento passar pra vocês é justamente o quê? Uma boa alimentação e um bom jejum, você perde, né? Essa sujeira toda do teu corpo. Teu corpo desinflama. O que inflama o nosso corpo é a má alimentação. É o que a gente come. Por isso que toda vez que a gente come, a gente tem que observar o que serve pra gente. Tipo eu. Se eu comer pão, eu fico com meu bucho duro e inchado. Muito dolorido, inchado, inchado. Parece que eu comi e foi um bicho. Entendeu? Então, eu sei que o pão não serve pra mim. Eu sei que o pão me faz mal. Café preto, eu sinto um mal estar. Eu sinto fraqueza, eu sinto cansaço, eu sinto estresse. Então, eu sei que o café preto não serve pra mim. Então, por aí você tira o que você pode comer ou não. Você... Isso é eu aí, né? Fazendo um videozinho, né? Pra as plataformas, né, gente? Mostrando aí as tatuzinhas, né? Aí é uma maravilhosa lá da minha rede vizinha. Aí sou eu na academia, né, gente? Porque se não fizer academia, o jejum não tá bem, tá, gente? Tem que tá fazendo academia. Tem que tá enrejecendo aí os músculos nesse período de emagrecimento, período de jejum, tá? E eu faço musculação com peso leve, né? Hoje foi dia de bumbum, né? E eu fiz aí... Sempre tô fazendo com peso leve aí e agradecida, porque Deus é mais na minha vida. Aí sou eu, né, fazendo dancinhas aí pras redes vizinhas. Doze quilos e meio, tá, meninas? Graças a Deus. Aí, né? Aí sou eu de novo fazendo, né, dancinha, né, pras minhas plataformas, gente. Não posso deixar a música aqui, né, infelizmente, porque senão eu sou bloqueada, né? Então, curta aí. Né? Graças a Deus eu já começo assim o dia bem animada, bem focada, né? Me ajeitando pra ir pra minha academia malhar muito. Aí é a refeição do meu maridão, né, gente? Será que você abria a sua janela alimentar? Aí sou eu lá na academia, graças a Deus. Aí sou eu fazendo o vídeo da balança, né? Depois eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês também falando sobre a balança, né? Então, meninas, beijão e se inscreve.